As fotos do arquivo da família mostram o início da então Fogões Petrikoski. Seu pai, recém-chegado do Rio Grande do Sul, começou o trabalho ainda artesanal, como lembrou Cláudio nesta reportagem. Começou a se fazer um, dois fogões por semana. Claro que o pai que trabalhava, às vezes a minha irmã mais velha, a Terezinha, ajudava, às vezes a mãe. A indústria foi crescendo, os filhos tomando conta. Na verdade, Cláudio lembra que foi necessário investir em mão de obra especializada e na compra de ferramental para fazer fogão a gás. A gente trouxe uma leva de gaúchos lá de Venancio Aires, da antiga Venancio tinha falido. Depois veio o fogão a gás e a empresa nunca mais parou. Hoje é líder nacional de fogões a gás e emprega de forma direta 1.800 trabalhadores. Além do sucesso na empresa, a visão de responsabilidade social de Cláudio Petrikoski o tornou presente em todos os setores da comunidade regional e local, com apoio direto ao esporte, à cultura e às causas sociais, com a ajuda financeira de muitas entidades. Atuante na FIEP, a Federação das Indústrias do Paraná, onde chegou a ocupar a presidência, entidades regionais como a Agência Regional de Desenvolvimento e foi o responsável pela criação do IRDES, Instituto Regional de Desenvolvimento Econômico e Social. Ultimamente, liderava o movimento para tornar as instituições de caridade autossustentáveis, com gestão profissional. Como empresário, conquistou três tops de marketing, ADVB Paraná. A empresa é uma história, né? Ela vem, não é um de repente, não é um estalo, não é uma gestão, às vezes, dois, três, quatro, cinco, seis anos. Não. É um todo, uma somatória que dá um resultado. Obviamente, esse um aí é específico, esse prêmio, né? Ele é específico em razão da comemoração dos 60 anos. Tá bom. Porém, o que é que fez com que desse condições a fazer isso? Foi outras iniciativas, não é isso? Outros acertos, né? Da gestão, de gestões anteriores, né? Do qual a gente se inclui também, claro. Petrikowski também foi agraciado com prêmios como Excelência Empresarial da Associação Comercial Industrial do Paraná, Diploma do Mérito Industrial concedido pelo Sistema FIEP e Troféu Empresarial no Fórum Nacional de Líderes Empresariais. Eles que estão tocando hoje em dia, eles que fazem acontecer, como foi no passado, em todas as épocas, pessoas que tocaram e fizeram acontecer. Sim, e que os dirigentes, uma vez eram os irmãos, mais anteriormente o início do pai, né? Todos eles têm mérito nisso, têm valor nisso e eu estou, então, conscientemente dividindo isso com eles.